Olá, aqui é o Victor Palandi, estamos em mais um episódio aqui do nosso podcast, conversado dessa vez com a Amanda, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, ela trabalha hoje com turismo e vai mostrar um pouco de como é empreender ao mesmo tempo que enfrenta diversos outros desafios aí na vida, uma série de batalhas diárias a isso, ele é muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigada, que agradeço. Quem é a Amanda? Bom, quem é a Amanda? Amanda faz nenhuma coisa e hoje em dia eu trabalho além da minha agência de viagens, eu trabalho no consultório médico, onde eu faço a gestão desse consultório e fora isso eu também faço algumas coisinhas por fora, tanto da parte de guiamento com o pessoal, tanto planejando viagens, montando viagens privadas e às vezes algumas coisinhas assim que parte também do marketing, também sou formada em marketing, então tem hora que eu também cuido da parte do marketing, inclusive eu tô fazendo a parte do marketing lá do consultório, perdão, do consultório e também faço a parte do marketing da minha agência, então se vira nos 30 aqui literalmente. Realmente, várias atribuições, né? Sim. E como que você escolheu seguir pra essa área do turismo, desde criança você já gostava de viajar, foi uma paixão que você descobriu mais tarde, como que foi isso? Então, quando eu fiz 18 anos, eu deu a louca, eu falei, meu, eu quero fazer uma viagem com os amigos, só sozinho com os amigos, então eu sempre que fui mais pra frente assim, de querer planejar, organizar as coisas, então era o meu sonho. E aí eu planejei ali, eu era, tinha acabado de fazer os 18 e todo mundo também, a maioria tem gente que era de menor e tal, eu fui correr atrás dos pais, convencer pra gente fazer essa viagem, e aí eu consegui. Aí tanto que eu falei assim, perguntei pros pais dele, qual é a exigência de vocês, o que que vocês querem? Aí eles falaram assim, não, tem que ser uma casa, que seja em condomínio, fechada, não sei o que e tal, e eu consegui tudo. E convenci o pai de todo mundo aí, então, mas eu virei ali a responsabilidade como a mãe. Aí a gente ficou quatro dias, e aí depois, no ano seguinte, a gente fez de novo, aí depois, eu, quando eu, depois que eu entrei na faculdade e tal, e aí a gente tinha marcado uma viagem no final do ano, com meus pais, quando eu terminei a faculdade, a gente tinha marcado a viagem, a gente ia pra Bahia. E aí depois meu pai deu pra trás, falou, a gente não vai mais não. Aí eu falei, a mãe, termina a faculdade e tal, vocês não querem me dar a viagem, eu vou sozinha. E aí, eu falo, tá bom. Aí eles me deram, minha mãe me deu, tipo, lida da passagem, meu presente da faculdade. E, pô, me apaixonei, foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, só eu, pra Bahia. E aí depois que eu voltei, isso foi, acho que em 2018, eu não parei. Tipo, eu fui o ano inteiro, viajando, comecei a fazer várias viagens, assim, tipo, de final de semana, e eu me apaixonei. Eu comecei a viajar com agências depois. E aí eu fui pegando como que era o ritmo delas, como, fui sacando ali, eu falei, pô, quero fazer isso. Ah, entendi. Então, fui me apaixonando, me apaixonando e hoje em dia estamos aí. Foi uma coisa natural, assim, você foi viajando de lazer e de repente, poxa, eu posso ganhar dinheiro fazendo isso, né? Então, foi uma coisa que você foi surgindo. Quanto tempo levou pra você fazer sua primeira viagem como guia, como agência? Então, foi, eu comecei em 2018, quando foi, no ano seguinte, eu já dei a ideia, falei, vamos montar agência. Ah. Então, foi muito, meio que rápido, né? Aham. Porque eu já tinha muito isso de organizar a viagem, então, fazer viagem muito por conta também. Sim. E eu acabei vendo como é que era, só que assim, eu fui pesquisar e quando você vai montar uma viagem que é pra outras pessoas, tem muita burocracia. Certo. Então, eu fui correr atrás e falei, poxa, eu preciso disso, disso e disso. Aí, eu conheci um outro amigo que já tinha feito curso de turismo e ele já tinha CNPJ, tinha o Cadastro que exige. Então, eu falei, você topa? Ele falou, tanto que eu tinha conversado com ele, ele falou assim, olha, eu tenho tudo, só que eu não tenho as caras de meter. Eu falei, eu tenho a cara, vamos embora. Sim. E aí, a gente acabou montando a agência. Então, a agência, tipo, nasceu um ano depois, foi em 2019. Ah, tá. Desde então, aí você vem intercalando ela junto com o seu trabalho no consultório. Isso. Porque assim, em 2019, tava tudo, né, de boa. E aí, quando foi em 2020 que começou a pandemia, não foi? Verdade, 2020. Foi em que começou a pandemia. Então, foi, tipo, deu uma quebrada legal. Sim. E o turismo foi uma das áreas mais, parte de eventos, né, turismo. Então, foi uma das áreas que afetou muito. Sim. Aí, tanto que quando foi no meio de 2020, né, que começou a pandemia, eu não tava nem aqui, eu tava trabalhando, eu tava em Arraial. Eu tava fazendo um trabalho lá de trabalho voluntário num hostel. Uhum. E aí, começou a pandemia e eu não consegui vir embora. Fiquei três meses lá. Nossa. É bom, hein? Ninguém gosta, né? É bom. Fiquei três meses lá. E aí, tipo, parou. Parou tudo. E aí, quando eu voltei, já era, tipo, foi no início do ano, voltei, já era dia das... Era dia das mães e tal. Daí, fiquei uns dois, três meses parada, sem conseguir fazer nada. E eu falei que eu não queria mais trabalhar pra ninguém. Tava nessa. Eu falei, eu não queria mais trabalhar, que eu nunca conseguia nada direito. E aí, um dia eu vi lá, tava procurando pra parte de recepção. Falei, ah, não tô fazendo nada, vamos mandar um currículo. Sim. E aí, eu consegui. Consegui pra ser na entrevista, só que, assim, tanto que foi meio que uma... Me pegou de surpresa, né? Porque era pra... Tava na vaga pra recepcionista. Sim. E aí, depois, a gente foi conversando e tal. Eu falei assim, não, você vai ser gestora. Eu falei, como assim, gente? Você é chefe? Ai, gente. O pessoal da Lequer, olha, vocês. E aí, depois, elas foram me treinando, meio que... E eu também fui pegando muito gosto por isso. Eu já tive... Como eu tenho esse jeito já de ir mais pra frente, de organizar as coisas. Então, pra mim, acabei pegando facilidade. E eu sou muito assim, eu gosto de ouvir, então elas foram me dando feedbacks e eu fui aprendendo muito. Tanto que elas falaram de... Do ano passado pra cá, já tive uma evolução bem... Bem... Bem, tipo, você consegue... Bem visível, né? Sim. Então, tá bem bacana. Tô gostando pra caramba de lá. Legal. E em relação a... A Camanda, né? Isso. Camanda Trips. Camanda Trips. Em relação a Camanda Trips, o que você planeja pra ela a médio e longo prazo? O que você sonha em alcançar com a sua empresa, com a sua agência de turismo? Olha, a gente tem... Tá... Vou falar pra você que agora, como pode ser a pandemia, é uma quebrada legal. Então, a gente tá tentando aí voltar. É... Já voltamos também com outros planos. A gente quer fazer viagens poucos mais longe. Que a gente, hoje em dia, trabalha mais com o estado de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Que são mais próximos. Então, a gente quer tá abrindo isso, tipo, ir pra bonito, que o pessoal gosta, gelapão, chapada dos veadeiros. Então, quer abranger um pouco mais esse público. E também fazer viagens um pouco mais privadas. E também tem viagens que o pessoal faz de cruzeiro, que é legal. A gente pode vender pacote. Então, a gente quer isso. Quer crescer mais. Entendi. Essa parte do turismo. Quer expandir, né? Isso. E o que precisa, assim, mais pra expandir? E quais são os desafios, até pessoal que não conhece muito o seu segmento. Quais são os desafios de tá expandindo em relação ao turismo? Porque eu penso, né? Eu sou desorganizado, né? Então, pra mim tudo é mais difícil. Mas eu penso, caraca, como deve ser montar uma viagem pra outra pessoa em bonito. E ter que falar com o pessoal lá. E as coisas tem que dar certo. Porque se der errado e a pessoa perder um dia de viagem, ela vai ficar muito brava, né? É. Porque as sérias contadinhas, né? Uma semana, perder um dia, já vai ficar brava. Já fica puto, já. Então, como que é esse trabalho, esse mecanismo todo, assim? Ah, você tem que pensar em plano A, plano B, C, D. Porque turismo é muito imprevisível. Você vai pra um lugar que é de praia, você tem que prever. Você pode estar bom, pode não estar. Você fala assim, vai ter passeio de barco. Dependendo do lugar que tiver passeio de barco, se tiver ventando, chovendo, o barco não sai. Que a marinha não deixa. Verdade. Então, você já tem que... O que que eu posso fazer? Então, você já tem que estar com a cabeça ali, como já ocorreu. Já ocorreu com a gente, a gente teve que correr. Então, essa hora é aquele trabalho de equipe, né? O que que a gente vai fazer? Então, tem que deixar tudo muito organizadinho. Que nem agora, eu também tô montando uma viagem pras meninas, umas meninas pra Arraial. Então, já tô falando pra elas, ó. Se vocês... Você dá várias opções de roteiro pra pessoa. Porque se caso aconteça questão do tempo, que não der pra ela fazer algum tipo de passeio específico, você já dá outra opção pra ela. Porque, pô, ela tá pagando, ela quer aproveitar. Claro que a gente não é senhor do tempo, mas a gente tem que dar opções, né? Então, isso que é o legal. E dar aquela atenção pra pessoa, porque você não vai estar lá. Então, você tem que estar 100% disponível pra ela. Se for o caso de pacote privado. Agora, se a gente tá junto, é mais fácil, né? Da gente reverter a situação, você já sabe o que vai fazer. E também já deixa avisado pro pessoal, né? Sim. E precisa ter bastante contato também, né? Sim, com certeza. Network, por exemplo, vai fazer negócio lá em Jalapão, né? Você tem que saber já a galera, conhecer, confiar, né? Isso. E como que cria essa rede de contato? Como que você faz esse network, assim, meio longe? Hoje em dia, né? A internet tá aí. A internet facilita bastante. Tem bastante grupo no WhatsApp, hoje em dia. Eu tenho uns três grupos, que é essa parte de turismo. Então, o pessoal manda, sempre falando de alguma hospedagem, transporte. Então, se você precisar lá, você fala, olha, alguém tem contato de hospedagem lá na Paraíba, que seja. O pessoal tem. Então, o pessoal manda. Ah, entendi. Aí vai ver o que por quem indica ali. Isso, indicação. Ah, tá. Indicação é muito, muito forte. Então, eu falo que essa parte do turismo, você não consegue trabalhar sozinho. Porque se você não tiver um contato, ativou o pessoal ali te ajudando e tal. Então, eu não levo como competição. Porque você vai precisar depender de restaurante, transporte, hospedagem, passeio. Então, tudo uma coisa liga a outra. Então, você tem que ter a cabeça assim e contato, contato. Você não pode estar pensando em competição com ninguém, senão você vai morrer sozinho. Sim. E também não pode ser tímido, né? Porque você tem que chamar o cara, conversar e dar um jogo de cintura, negociar, né? Exatamente. É o que eu faço. Ah, pô, tá levando o pessoal aí, tá algum desconto. O que você pode fazer pela gente? Então, você tem que ter tudo isso. Entendi. E no caso do marketing hoje, né? Como que é basicamente o marketing que você faz? Você tem Instagram, né? Tem, tem que ter Instagram. Vende bastante foto, né? Porque as fotos chamam bastante atenção. É, foto, vídeo, é o que mais chama atenção do pessoal. Hoje em dia, a parte do real está bem evidente, né? Vídeozinho rápido, o pessoal gosta de ficar passando lá. Então, é o que está tendo. Sim. E assim, eu estou percebendo, que nem agora eu falei, eu investi agora um pouco no celular, um pouquinho melhor. E isso mais voltado para o meu Instagram, né? Falando do meu. Eu estou fazendo uns vídeos assim, eu mostrando como é que é e tal. Então, o pessoal está interagindo bastante. Eu estou tentando trazer isso para a minha agência. Sim. Só que o complicado é que as viagens que a gente faz, tipo, não dá para ir lá agora para fazer isso. Então, normalmente, as das minhas é uma coisa mais rápida. Agora, as da agência, tipo, é Minas, é Rio de Janeiro. Então, eu não tenho aquele... Entendi. Então, eu estou tentando trazer um pouco dos vídeos que a gente tinha antigamente para poder postar, poder chamar o pessoal. Só que eu já estou percebendo que não é a mesma coisa. Sim. Então, eu já estou vendo que eu vou ter que mudar essa técnica. E a gente está vendo de fazer... A gente chama de viagem... Ai, meu Deus. Viagem técnica. Para você ir lá, conhecer o lugar. E aí, a gente trabalha isso, né? Entendi. Viagem técnica. Viagem técnica. Que a gente vai lá e faz tudo isso. Então, estou até vendo com o pessoal para a gente fazer, porque... Para rolar. Aí, vai lá, vê como que é. Tira foto, faz vídeo. Isso, faz vídeo. Fala para o pessoal, tem isso aqui e tal. Então, a galera ficou bem... Pé aguçando, né? Uhum. A galera ficou interessada. Ah, tá. Ah, bacana. E também é muito do boca a boca, né? Sim. Uma pessoa faz uma viagem com você, gosta, indica para um amigo, indica familiar, né? Isso. Também é uma coisa que a gente trabalha bastante quando a gente faz viagem. Uhum. A gente fala, pô, marca a gente lá no Instagram, não sei o quê. E quando tem viagem e o pessoal marca, pô, o que sobe de seguidor é muito visível. Uhum. Então, por isso que é legal. Está sempre rodando, sempre o pessoal está a indicação boca a boca. E uma coisa também que a gente está planejando é de pegar um pessoal que não é tão conhecido para poder vender para a gente as viagens. Porque vai chegar uma hora que nem a gente é em três. Mas, eu falei, vai chegar uma hora que a gente, todo mundo se conhece e a gente vai lançar um roteiro repetido e o pessoal que já foi não vai querer de novo. Sim. Mesmo que a gente mude alguma coisinha. Pô, já fui esse ano, eu não vou de novo para esse lugar. Então, eu falei, é legal a gente ter alguém que é de fora e vender para a gente as viagens. Porque senão, chegou a hora que está ganhando a comissão. Chegou a hora que está ganhando o negócio ali e não vai. Sim, verdade. Eu preciso expandir, chegar mais, a gente não tem jeito. Sim. Aí, tem um ponto até que muita gente se pergunta, em relação ao trabalho hoje que você faz. Ele é muito mais da experiência? Qual que é o percentual que vem da experiência, da faculdade, de marketing e do que você descobriu assim, na raça? O que é mais importante para conseguir se destacar assim, nesse meio? Eu acho que é gostar também disso, porque tem que ter uma bela paciência. Imagino. Porque você vai lidar com pessoas, então é difícil. Verdade, tem que ser educado todo mundo, aguentar, né, saco. Vai aguentar, porque não é uma coisa que você fecha a viagem com os amigos, você vai escolher com quem você vai. Lá não, 46 pessoas ali, todo mundo tem personalidade diferente. Tanto que eu comecei a fazer o curso de guia e a gente, o professor até falava, você não pode colocar música, você não pode ficar falando sobre religião, porque cada pessoa tem uma crença diferente ali dentro. Então, você não pode ficar mexendo com esses pontos, né, muito específicos para o que você vai causar discórdia. Então, é bem, bem complexo. Mas eu acho que é mais você se descobrir de gostar disso. É, porque aí o restante uma coisa vai puxando a outra, mas tem hora que você tem um dom para isso e o outro não tem. Então, eu sei que é legal da parte da sociedade. Que nem eu, eu já manjo mais da parte do marketing, da divulgação e o outro já, ele já faz melhor a parte de, ele tem mais contatos, digamos assim. Então, é isso que é, isso que é o bacana. E tem um dos três que faz também a gestão financeira, essas coisas. Sim, também. É outra pessoa. Isso, é outra pessoa que está cuidando mais da parte do financeiro. Então, cada um tem a sua habilidade. É bom que cada um fica na sua área ali, né. Isso. Isso é importante também, porque muita gente, às vezes, empreende sozinho, né. Aí a pessoa, às vezes, faz contabilidade financeira, a parte técnica, suporte, tudo, né. Aí fica maluco mesmo. Fica maluco, porque é muita coisa. Muita coisa. No início, a gente estava bem desorganizado com isso, mas agora a gente se organizou mais. Então, tipo, um cuida mais da parte mais burocrática, outro faz mais a parte, que nem eu faço mais a parte das artes e divulgação. E eu organizo, a questão do roteiro, os três fazem. Tipo, de montar o roteiro, os três fazem. Isso, os três manjam. Mas tem coisas mais específicas, assim, que a gente prefere dividir. Falar, olha aqui a parte do financeiro e tal, porque senão fica todo mundo metendo a mão naquilo. Quando você vai ver, já bagunçou tudo. É, e tem coisa largada, né. É, tem coisa largada, já era. Sim. Eu tenho boas experiências com guia. Eu fui uma viagem uma vez pra Prudentópolis, fica no interior do Paraná, é onde tem as maiores cachoeiras do Brasil. Sim, nossa, maravilhoso. Aí eu cheguei lá, assim, aí eu tinha um contato lá, aí eu pedi pro cara um guia, né, aí me recomendou um guia, que, putz, me levou pra conhecer várias cachoeiras, assim, e ele era muito doidão, ele falou assim, Vitor, tem um caminho aqui que eu nunca fui. Mas um monte de curiosidade. Esse que é bom. É, eu falei, né, ele falou assim, ah, eu vi que você, você tem disposição aí, você tá com energia, né, eu não costumo levar muito a galera, mas vamos arriscar isso aí, quer conhecer comigo? Eu falei, bora. Aí a gente passou por uma casinha, assim, aí, putz, aí começou a descer embaixo de uma cachoeira. Aí era em altura, né, eu tenho medo de altura. Aí ele falou assim, cuidado, segura na pedra que se você cair, você morre. Aí eu, bicho, na altura, ainda posso morrer, mas aí deu tudo certo, aí foi muito louco, foi uma baita experiência. E também a outra vez que eu fui, foi com, foi pra Disney, fui com o guia, que eu fui com o meu primo, né, que a gente era menor de idade, foi muito legal. Nossa, que da hora. E o bacana é que os guias, eles sempre mostram coisas que você não descobriria sozinho, né? Uhum, sim. Parece que sabe os macetes, sabe também das dicas, olha, não compra aqui, quer que é mais caro, compra lá. Isso, isso mesmo. Então você fica bem mais ambientado, né? Isso, é isso que é o legal do guia, ainda mais se for, tipo, um guia local, o cara nasceu ali, então você pode ter certeza que a experiência que ele vai te dar é outra. Isso, é. Do que você pegar e ir lá sozinho, assim, é legal. Pra quem manja, se você tem aquele saco de pegar, pesquisar e tal, é uma coisa. Mas agora, assim, você fala, pô, eu não quero me preocupar com nada, eu quero ir, quero curtir. Pra alguém que saiba, aí, pô, você contrata um guia sucesso. Sim, né? Vai embora, você não pode se preocupar com nada mesmo. Pois é, esse cara de Prudentópolis aí, foi da hora, a gente saiu de manhã, aí a gente começou a olhar várias cachoeiras, tava um dia muito bonito, a gente foi numa que caiu uma na frente da outra, assim, lindíssimo. Nossa, que show. Foi muito show. Aí eu falei, peraí, que eu nunca tinha tomado chimarrão, aí ele me levou num lugar lá que, sabe, uma casinha, assim, daquele pessoal. Eu nem entendi o que o pessoal falava direito, porque falava com bastante sotaque, bem raiz, assim, da região. Aí, tomei chimarrão lá com eles. Então, é mais do que simplesmente ir nos pontos turísticos, né? É te apresentar cultura. É, experiência. Experiência. E aí, ficou com uma pergunta que a galera também vive curiosa, né? O quanto o guia consegue se divertir enquanto tá trabalhando? Porque muita gente fala, ah, não, é fácil ser guia, né? Tá viajando, tá indo pros lugares, mas é uma baita responsa, preocupação. Então, o quanto você se diverte e o quanto você fica tensa durante o trabalho? Como eu falo, é, se fosse só viajar, tava bom. Igual eu falo, é, eu tiro várias viajando, mas só no trabalho. Eu falo, não, é uma coisa trabalhar. É, é verdade. Outra coisa é você se divertir, porque por mais que chegue, se você tá com a galerinha que você percebe que é mais de boa, a galera fala, ah, vem cá, entra na água com a gente, você até vai. Mas se você ver que você começa a prestar atenção, assim, e ficar na sua, você não vai se ver, você fica tenso, você fica preocupado, né? Você tá com a responsabilidade, você tá cuidando de vida, você tá cuidando da pessoa. Ainda mais dependendo do lugar, que tipo, se for lugar que envolve turismo de aventura mesmo, é mais preocupante, porque você tem, você corre riscos ali, né? Pessoa torcer o pé, se machucar, então é mais preocupante. E também essas viagens que a gente faz de lazer, se é uma coisa que me preocupa muito, bebida, que nem a gente vai fazer uma agora pra arraial do cabo. Vai ser quatro dias de festa. É, galera chama mais. Vai ser quatro dias e vai ser viagem dos solteiros e tal. Tanto que eu já planejei com o pessoal do barco. Eu falei, olha, o barco, eu sei que tem duas paradas. Vai fazer as duas logo de início e o restante pra ficar rodando no mar, porque eu não quero que o barco pare. Então, tipo, já tem aquela preocupação, você já tá pensando em tudo que pode acontecer antes. Então, você, tipo, por mais que você esteja ali e tal, desdivertindo com a vela, mas tá assim, ó, com o olho aqui e outro lá. Porque sempre tem um. Sim, é verdade. Sempre tem aquele bendito. E vai te dar uma dor de cabeça. Eu lembro que, agora você falou, é verdade. Tem uma viagem que eu fiz de barco e a gente parou, aí foi conhecer uma ilha, assim, lindíssima e cheia de coisas antigas, assim. E depois, pra voltar, o pessoal, cadê o fulano? Ficou um tempão pra achar o cara. Ele sumiu, aí depois ele voltou, assim, como se nada tivesse acontecido. Ah, oi, galera, tudo bom? Eu tava olhando o mar. Sacanagem. Eles são super desligados, né? Tava aí, curtinho. A pessoa tá aqui, né, é dela. Mas, pô, você tem que ficar muito atento. Contando toda hora, fica de fulano de tal. Ou então, dependendo do lugar, se é muita gente, você vai em... Opa, perdão, de novo. Se você vai em dois, aí você já fala, ó, vai com o grupo ali na frente, que eu tô esperando, se você ver que a pessoa é mais devagar e tá, eu tô com o grupo aqui atrás. Então, você tem que ficar por atento. Tem que dar atenção sempre. Você não vai se divertir. Da mesma forma, se você for fazer uma viagem só você sozinho. Não adianta. É, esse é um ponto. É trabalho, não tem como. É difícil o trabalho ter o lazer ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque por mais que seja uma coisa prazerosa, você tá preocupado ali, né? Por mais que você goste daquilo, que é aquilo que você escolhe, você não vai curtir da mesma forma. Você não vai ter aquela paz. Você fala, pô, não, não é. Não é a mesma coisa. Isso é verdade. E você tem alguma história curiosa, assim, louca, interessante, pra compartilhar com a gente? Algum dia que aconteceu de alguém torcer o pé no meio do mato? Ai, graças a Deus, não. Assim, muito... Eu tenho, mas é muito triste, então não tô afim de contar. Ah, sim, triste não. Foi bem imprevisto, assim, não foi culpa da gente. Então, não vou... Essa daí não, essa daí, deixa. Eu acho que eu tenho mais... Acho que é mais engraçada a questão dos perrengues, né? Essa história aí de perrengues, que aí a gente tem várias pra contar. É, teve uma que a gente fala que é a de Ubatuba, que deu... Mas aí foi uma viagem entre amigos e tal, né? Mas foi uma coisa assim que eu fiquei, meu Deus, foi surreal. A gente tava em 11... Era 11 pessoas. E aí, quando eu vi lá o anúncio pra alugar a casa, eu sabia que era uma casinha pequena, só que eu não imaginei que era tanto. Nossa, é minúscula. Eu acho que o quintal era maior. Caraca. Aí, tanto que a gente botou o nome de 11 pessoas em um banheiro. E os fantasmas, porque todo mundo falava que tava vendo alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Vixe, Maria. Mas você até não, o céu era muito pequeno. E aí, tipo, dormia... Tava a cozinha junto com o quarto e um banheiro. E uma loucura. Os 11 pro mesmo banheiro. Os 11 pro mesmo banheiro. Então, você imagina. E parece uma coisa. Tipo assim, a gente não conseguia sair da casa. Parece que a casa prendia, assim. Acordava uma tarde. Foi final do ano, né? Eu ficava puta. Ficava, meu, vamos sair, não sei o quê. E nada. O pessoal dormindo. Eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Essa casa aí tinha umas energias estranhas. Tinha uma energia estranha. Não, e nada dava certo. O pior é que nada dava certo. A comida, a gente não tava fazendo comida. Queimava. Caraca. A gente não tava fazendo um miojo. Errou no miojo. Errou no miojo. A gente não tava pra jogar na parede. Parecia uma massa corrida. Nossa. Veja essa casa aí. Horrível. Não, parecia... Acho que a gente tava... Foi final de 2019 pra 2020. Acho que foi. Acho que a gente tava prevendo a pandemia ali. Porque tava dando... Já começou ruim. Já começou ruim. Mas, nossa. E cada dia era uma coisa muito aleatória. A gente tava andando de carreta furacão. No outro dia, a gente conheceu o pessoal lá do nada. Falei, ah, vamos lá em casa. Nossa. Nossa. Foi umas coisas assim que eu fiquei... A única coisa que eu acho que foi... Pô, foi da hora que eu sempre... Quando eu fecho esse passeio de final de ano, que é só amigo. A gente sempre aluga uma lancha. Pra poder fazer os passeios. Praia, né? Sim. A gente alugou a lancha lá. Aí foi em Ubatuba. Então, a gente deu um rolê bacana. Tava um sol pra cada um. Então, foi... Nossa. Tava legal. Aí é gostoso. Mas agora, de 11 pessoas no banheiro, eu falei, meu Deus. Nunca mais. Pois. Nunca mais. E uma relação que muita gente, às vezes, não percebe, né? É que a gente, como empreendedor, assim, a gente tem que aprender a parte técnica, né? Como no seu caso, é entender mais das viagens. Saber organizar direitinho. Juntar as peças. Beleza. Mas e a parte, digamos, parte pessoal, parte psicológica, né? Como que você desenvolveu esse lado da paciência, da calma, de não estressar muito, né? De ter aquele olhar mais... Aquele olhar de mãe, né? Nas viagens, assim. Uma coisa que foi com o tempo, você já tinha essa predisposição. Até pessoal que também lida com muita gente, como que você desenvolveu essa habilidade? Então, quando... A primeira vez que eu fiz com os amigos, então, já fui desenvolvendo isso. Mas questão de paciência, eu não me considerava muito paciente. Da questão... Quando a gente começou com a agência, eu já não achava que era muito paciente. Dos três, eu era um pouquinho a mais estourada. Então, digamos que tem coisas que eu aprendi com os meus sócios também. A hora que eu falava as coisas, eu falava assim, meu, você precisa ser mais, assim, tipo... Calma, controla, porque... Pessoas. Pessoas é a diferença, tem que aprender a ligar. Porque quando você tá com os amigos, por mais que você tenha aquele cuidado e tudo, não é a mesma coisa. Se você soltar alguma coisa ali, dá isso, né? Já foi. Já foi. Agora é passageiro, o pessoal tá pagando. Então, tinha hora que eu, né, respirava. Falava, não, calma, não vai causar, não. Sim. Então, do tempo pra cá, eu desenvolvi bem, assim. Então, eu aprendi um pouco com eles. Eles dois são mais... São mais calmos. Será que são calmos demais? Eu falava, vocês têm que botar o ar, né, pô? Entendi. A gente que manda. Então, foi uma coisa mais de experiência mesmo, de vivência. É, mais de experiência, isso. De fui desenvolvendo. Ah, então, é. Porque, muitas vezes, a pessoa fala, ah, não, eu não tenho jeito pra isso. Eu não levo jeito pra essa coisa. Mas, às vezes, não leva jeito, mas desenvolve, né? Desenvolve. Não precisa nascer sabendo ser paciente. Sim, e tem hora que... Você precisa ter noção, tem hora que os passageiros, às vezes, dão menos trabalho do que você organizar a viagem toda em si. Porque tem hora que você tem algum problema com ônibus, com a hospedagem, com o café. E, assim, o passageiro não quer saber. Se acontecer qualquer coisa que não tá na expectativa dele, quem tá errado é a gente. Então, a gente se mata, vai atrás. Sim. Igual, teve uma viagem que a gente fez pra Capitólio, que a gente surtou os três ali no grupo, mandando mensagens. Você falou que quer ver o close, não ver o corre. Porque a gente, olha, até a hora que dá uma louca. A gente fechou parceria com outra agência e o problema foi que, assim, a gente precisa mandar um seguro. Mandar o nome do pessoal pra fazer o seguro viagem e tal, organizar certinho. Da nossa parte, tava tudo ok. E aí, dessa outra agência, nada. Eles não mandavam logo e já tava, tipo... A gente ia viajar, acho que, no domingo. E aí, isso era sábado à noite. Precisava mandar logo. Quer dizer, sexta-feira à noite. Precisava mandar logo porque no sábado não tinha ninguém no escritório pra receber. Isso do ônibus. E nada, e nada deles mandarem. Aí, daqui a pouco, eles falam assim, ô, meu vendedor vendeu outra passagem e não mandou pra gente. Mandou agora. Vamos ter que precisar de outro ônibus maior. Nossa. Eu queria no sábado. Falei, meu, que raiva. Nossa, sim. A gente começou a surtar lá. Eu falei, caramba. Eu falei, nunca mais. Nunca mais vamos fechar parceria com esse pessoal. Porque com gente desorganizada não dá. Sim. Porque essas coisas não dão. Então, eu espero que a gente se estressa já antes. Tanto que o pessoal tem uma vibe mais descontraída. Então, nosso público é jovem. Então, a galera, né? De boa. Acho que problema, problema. Com passageiros a gente só teve uma vez. Agora, de resto, nunca tive sentido do que reclamar, não. Mas agora, a gente... Problema com fornecedor. Tanto que a gente tem mais. Que é a questão da preocupação. Ou então, tem hora que a viagem tá chegando próxima. E a gente não conseguiu o número de pessoas. Daí, você vê o neguinho pular. Aí, você vê o surto. É de madrugada, sem dormir. Nossa, teve uma vez que eu acordei no céu da manhã. Eu falei, meu Deus, não me levou prejuízo. Que não sei o que. Você não dorme. Não dorme. A dor de cabeça é lascada. Tem que gostar mesmo, né? Tem que gostar. Eu falo que isso aqui é coisa de louco. É. Empreenderam. Não tem jeito, né? Não, não tem jeito. Leva muito na cabeça. E ainda a gente continua perseverando. Porque se a gente desanima também, não faz, né? É, não faz. Se você desistir na primeira cagada que der, não faz. A nossa primeira viagem de... Tipo, fora do estado de São Paulo. Que era a mais longa. Já começou... Que foi pra Arraia. Foi a primeira que a gente fez de ônibus. Que foi pro Rio, né? Aí, era... Primeiro que a gente ia fechar a busão e tal. Eu cheguei lá no ônibus. Eu tinha pedido isso e isso. Não tava já. Aí já pronto. Já começou bem ali. E aí, a previsão pra lá já tava de vento. E se tiver ventando, o barco não sai. Pode tá sol, tá? Mas se tiver ventando, o barco não sai. Aí, eu mandei mensagem pro... A gente chegou lá, de boa. Aí, eu mandei mensagem pra moça do barco. Falei, aí? A Marinha liberou e tudo. Aí, ela falou, sim, liberou. Falei, certeza, sim. Aí, eu falei, galera, toma café aí. A gente vai lá pra fazer o passeio de barco. Falei, beleza. Mas eu tinha avisado antes que talvez a gente não ia conseguir fazer no sábado. Que a gente talvez adiaria pro domingo. Mas ela falou que dava pra fazer. Aí, a gente foi. Aí, chega lá. A Marinha falou que ia liberar só uma praia. Eu falei, não. Não compensa. Não compensa. E aí, tipo, todo mundo já tinha comprado o ingresso, o voucher pra entrar lá pra parte. Aí, a gente ficou, meu Deus, o que a gente faz? Aí, a gente tava em três. Aí, a gente falou assim, ó. O pessoal passando, pega os vouchers dele. Que a gente vai precisar. Vamos remarcar, então, pra amanhã cedo. Pega os vouchers dele. E... Seu Camila manda, não sei. Enfim. Camila, pega o pessoal e vai subindo pra prainha. Que é a prainha do forno. Porque é do lado da onde sai coisa da Marinha. Então, tipo, a gente se organizou. Falou, ó, galera. Não vai dar pra fazer o passeio de barco. Não. Pior. O pessoal chegou a embarcar. Nossa. O pessoal chegou a entrar no barco. Tivemos que mandar todo mundo voltar. Porque não ia dar pra fazer o passeio. Nossa. Falei, nossa, não. Aí, foi, tipo, se vira nos 30 ali na hora. Sim. Aí, minha sócia, um foi pegando o voucher do pessoal. Outro foi já puxando a galera pra subir pra prainha. E a gente passou o dia inteiro na outra praia. Que é bonita também e tal. Então, a galera curtiu. E aí, quando foi a noite, a gente fez um churrasco. E... Deixou marcado o passeio de barco pro sábado de manhã. E aí, a gente fez o passeio... Nossa, o corpo que eu ia passar a 6 horas da manhã pra fazer o passeio de barco. Só que ele matava. Gente, vai ser legal. Vambora, vambora. Meu, foi... Eu falo que foi a melhor viagem que a gente fez até hoje. E, tipo, tinha tudo pra dar errado. E foi a melhor de todas. A galera era a maior vibe de hoje, a gente brincando. Ele levou umas bebidas e falou... Vamos batizar todo mundo, sabe? Vamos levar todo mundo. Então, pô... Até hoje. Até eu arrepio. Foi a melhor viagem que a gente fez. De verdade. A galera tava muito... Tipo, todo mundo compreendeu, sabe? Que não foi culpa da gente e tal. Então, foi muito legal. Muito legal mesmo. E é bom quando você tem um público que, tipo... É compreensivo. É verdade. Ajuda. Então, ajuda muito. Isso ajuda muito. Influencia bastante. Porque, dependendo se é um... Que nem lidar com... O pessoal... Se for um pouco mais de idade. Então, tem que ter uma paciência. Talvez que eles não entendem. Então, agora se a galera tá na mesma vibe ali. Todo mundo... Boa. Já era. Você vai embora. Então, influencia bastante o público. Até a forma também como você organiza as brincadeiras, né? Porque eu lembro que... Eu lembro que foi em Cancun. Eu fui passear de barco. E aí era um monte de jovens, né? Aí o cara lá, todo doidão, assim, né? Tem que ir lá. Todo mundo. Não sei o quê. Aí ele falou assim... Galera, vamos fazer uma competição. Aí colocou dois copos, assim, encheu de cerveja. Aí quem terminasse primeiro de tomar a cerveja sem usar a mão, ganhava, tal, né? Nossa! Aí foi um argentino e foi outro cara. Aí você tinha que pegar sem a... Só com a boca, virar e tomar tudo, tal. Ia vou usar na viagem dos solteiros aí, galera. Isso aí é bom. Aí o pessoal lá tomando, assim. Você virava o copo, só viu o pessoal sem poder usar a mão, tal. Aí foi legal pra caramba. Eu lembrei também de um perrengue que foi... Eu não participei, né? Mas olhando do ponto de vista dos guias, eu lembro que eles ficaram malucos uma vez na Disney que tava fazendo uma sensação térmica de 50 graus. Nossa! É, porque era verão lá na Flórida. Tava, nossa, esquentando muito. Aí muita gente começou a passar mal. Começou a passar mal. A gente tava naquele parque lá que tem os países. Eu não lembro o nome, acho que é Epcot. Alguma coisa assim. Aí o pessoal começou a passar mal, passar mal. Aí eles falaram assim, putz, a gente vai ter que voltar pro hotel, né? Aí mais uma galera falou, eu também quero voltar. Mas era pra voltar só se tavam passando mal. Mas os outros que não estavam passando mal ainda, queriam voltar antes de passar mal. Nossa! Aí eles falaram, putz, mas se a gente voltar, quem vai ficar com o pessoal? E no fim, quase todo mundo foi. Só ficou eu e mais uma meia dúzia de pessoas pra continuar andando no parque. Tá um calor animal, assim. Nossa! Aí eles ficaram perdidão, assim. Porque, putz, se voltar, não vai ter ônibus pra outra galera. Porque isso não tava no script, né? Sim. Aí era engraçado. O pessoal ficava só conversando e só correndo pra lá e pra cá. E eu falava, nossa, eu não queria ser eles nessa hora. Tá vendo? Essas horas aí, tá vendo? Sofre, Guia, sofre. Sofre, nossa. De valor a nossa. Pois é, mas no fim deu tudo certo. É, sofre, mas tem que dar um jeito. Independente, tem que dar um jeito. E pra você, assim, como nessa área do turismo, você quer daqui, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos continuar como guia? Ou você pretende um dia ter agência, mas você sair dessa parte mais da operação e ficar mais na organização? Como que é o seu objetivo de profissional? Ah, eu penso nisso. Você sair um pouco da parte da operação, é, operação tá certo? Operação, é, sim. É, operação e ficar mais só na supervisão da gestão ali. Porque vai chegar uma hora que você meio que vai cansar de estar ali sempre, né? E normalmente quem já tem agência muito grande, eles não vão em todas as viagens. Eles têm pessoal pra trabalhar pra eles. Então a ideia é essa. Crescer um pouco mais, treinar a galera pra isso, né? É bom pegar o pessoal que já fez o curso de guia também, porque aprende muita coisa. Eu tive que parar, infelizmente, mas eu comecei a fazer lá no Senac e, pô, é sensacional o curso de lá. Então pegar um pessoal que já tá capacitado com isso, tem que ter o amor por essa paciência e a gente ficar só na parte lá de trás, controlando, mas na parte do administrativo mesmo. E fazer as viagens por fora. Continuar viajando. É, viajar por lazer, né? É, viajar por lazer, estou aí em Cancún respondendo as mensagens. É, poxa, galera. Que pena. Faz um preço melhor aí, né? Aí é bom. Essa é a meta. Esse é o objetivo, né? E em relação a esse trabalho, e pra você chegar lá assim, você vê que qual que são as habilidades que você vai ter que desenvolver maior, assim? Você acha qual que é o maior desafio como empreendedor que você encontra? Eu acho que, por enquanto, é mais que mais a parte da questão do investimento, né? Sim. Pela quebrada que a gente teve, então eu acho que é a questão do investimento mesmo. O vídeo deu uma... É, deu uma nossa. Gastou legal. Sim, complicado. Então, que nem eu falei que eu fiz esse investimento agora da questão do meu celular, então o que tá, pô, tá me ajudando muito. Sim. Então, é mais a questão, acho que é uma questão do investimento mesmo. É, porque... Porque se você não investir, esquece. Sim. A gente pretende comprar uma câmera melhor, porque isso influencia bastante, tá? Que a gente coloca isso nas viagens como brinde. Verdade. E essas coisas, questão de foto, porque é outro nível, né? Se você tem alguém que tira foto pra você nas viagens, você já fica, poxa vida, sensacional. Então, é legal ter esse diferencial. Aham. Então, acho que a mais dificuldade é mais a questão do investimento. Sim, aí não tem jeito, né? Tem que ser aos poucos mesmo. Sim. Então, que nem eu falo que esse serviço que eu tô agora, eu gosto pra caramba. Só que é ele que tá me mantendo e eu tô investindo pra questão do turismo. Sim. Tô investindo com o que eu tô ganhando, mas pra questão do turismo em cima dele. Sim. O legal é que a gente tá trazendo aqui nesses podcasts é empreendedores da vida real mesmo, né? Porque às vezes a gente vê na televisão, na revista, né? Não sei quem, do quarto fundo em pesa de 100 milhões, né? É. Aí você lê aquilo e fala, putz, né? Que saco. Você fica até meio... Em vez de motivar, aquilo desanima às vezes, né? Mas a verdade é que a gente ali, como empreendedor pequeno, a gente tá ali lutando. Veio uma outra menina também que tem uma agência de marketing digital e que também ela trabalha num outro lugar pra justamente ter esse dinheiro pra investir na agência dela. É gente também que falou aqui que ainda não tem confiança pra sair do emprego pra investir 100% na carreira de empreendedora. Ou seja, esse é o empreendedorismo real, né? Esses desafios que a gente enfrenta, tomar na cabeça, né? Porque você parece um Covid, você vai fazer o quê? Foge do nosso controle, né? Não tem jeito. Isso aí é parte de fogo que ferrou mais parte de evento. Quem trabalha com comida, arrasou. Agora, a parte de evento, esquece. Comida é necessidade, né? Você não vai ficar sem comer. Mas, pô, esse daí quebrou legal. Que trabalha com eventos. Ele fez eventos de grandes empresas, assim, fora do país, tudo. E realmente, ele, putz, que evento que ele ia fazer? Que ele só faz evento grande? Aí não tem jeito mesmo, né? Não tem como mesmo. Mas aí, agora as coisas estão melhorando aí. Tá vendo vacina. Quem sabe, ano que vem. Tá tudo certo. As pessoas não voltam a querer viajar mais, né? Tirar o atraso. Isso, tirar o atraso. Então, você tá até conversando sobre isso. Que é uma pandemia diferente. Porque o pessoal tá com saudade de fazer as coisas. Então, quando voltar, normalizar. Pô, vai com tudo. Já tem gente que tá nessa, né? De tá começando a tomar vacina. E já o pessoal tá procurando. Mas aí, tem pessoal que vai ter segurança, assim. Sei lá, ano que vem, no início, no meio do ano. Quando tiver, provavelmente, espero Deus, tudo estabilizado, né? Já com segurança. E o pessoal vai, como vai. Passar para parcelar dez vezes. Mas eles vão dar um jeito de ir. Pois é. Porque eles estão com vontade. Estão com vontade de fazer isso. Vira necessidade, né? Sim. Realmente. É desestressar também, né? Isso é um ponto importante. Totalmente. Porque ficou muito tempo, né? Parado, sem fazer nada. Então, quando voltar, acho que vai que vai. Tudo, né? Então, queria que você deixasse uma dica para quem está começando a empreender e também foi impactado. Porque, apesar de você ter sido impactada, né? É legal a sua postura porque você não parou, né? Você continua fazendo de fim de semana. Vai para as praias mais desertas. Tenta fugir da aglomeração. Então, você deu um jeito de contornar. Então, que dica que você dá para a galera continuar em movimento, mesmo quando a situação geral não está tão boa, assim? Acho que é bom a gente procurar, tentar não... Se você não quiser fugir tanto da sua área, né? Tentar procurar meios ali pequenos. Como eu fiz quando eu estava logo ali no molde da pandemia, a galera queria sair. Porque eu procurei ir para a parte de trilhas. Aí, eu comecei a entrar mais na parte de trilhas. Porque está no meio do mato ali, não tem quase ninguém. Então, juntava o grupinho ali de final de semana. Fala, vamos para tal lugar. Aí, levava a galera ali, cobrava um valorzinho X só para manter. Então, tipo assim, tentar fazer coisas pequenas para você não desistir do seu sonho, né? Mas esperar, esperar estabilizar. Ou então, procurar outro meio de uma coisa que não foi tão afetada. Mas você pode pensar assim, não vou desistir, estou fazendo isso pelo meu sonho. Sim. Como foi o que eu fiz. Falei, vou procurar alguma coisa que eu sei que não está sendo tão afetada e tal. E eu vou pegar o que eu estou ganhando para poder investir no meu sonho. Então, a gente não precisa desistir, né? Não é uma coisa que vai ficar para sempre. E é isso, correr atrás. Correr atrás de alguma forma. Não deixar passar, porque se você... E assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então, você... Por mais que você não esteja fazendo aquilo atualmente, movimenta de alguma forma. Mostrando. Que nem a rede social está aí, se você não faz nada na rede social, hoje em dia se esquece. Sim. Ninguém vai ver. Então, movimenta. Pelo menos não deixa aquilo parado, tenta movimentar de alguma forma, porque quando voltar, o pessoal vai lembrar de você. Falar, pô, eles... Ah, tem aquele galera que faz isso. Vou ir atrás deles de novo. Então, tenta não ser esquecido. E foi uma coisa que a gente pecou um pouquinho da questão da agência, porque... No começo. Agora que a gente tô... Depois que eu fui pegar mais e tal, mas quando começou logo, eu dei uma estagnada um pouquinho, mas eu falei, pô, se a gente não fizer nada, nem ficar fazendo brincadeirinha, que seja no Instagram, hoje em dia tem tanta coisa, né? Que o pessoal gosta pra interagir. Sim. Não esquece. Quando voltar, Fih... No começo foi um baque também, né? Eu lembro que eu fiquei até meio perdido. Eu falo, putz, o que eu faço? Aí eu comprei jogo de videogame de xadrez, né? Eu fui fazer assim... Qualquer coisa que eu tava meio perdidão. Mas é, depois a gente vai se encontrando. Tá se encontrando. E eu acho que é a melhor dica mesmo, a pessoa se reinventar, né? Sim. Putz, o que eu posso fazer que dá pra fazer? Às vezes não é aquilo que eu quero, né? Mas vai dar pra me manter ali, né? Então eu acho que é uma boa dica. Sim, exatamente. Obrigado. Obrigada a eu que agradeço aí. É, tenho certeza que o pessoal gostou. Obrigado por ter ficado até aqui, pela confiança. E... Qualquer dúvida, qualquer coisa, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é arroba mandaviagens underline e tem o Instagram da agência, que é o CamandaTrips. Aí pode seguir a gente lá, qualquer coisa, mandar mensagem. No meu Instagram, falando porque agora é a propaganda da pessoa. No meu Instagram, eu tô utilizando ele mais pra... Voltado mais pra dicas dos lugares, dicas de viagens. Tô fazendo bastante stories com... Quase todo final de semana eu faço trilhas, então eu faço os stories mais voltados. mostro o que acontece na viagem, não só falar tô indo viajar e depois posto a fotinha bonitinha, porque é fácil. Isso é fácil. Então eu gosto de mostrar tudo assim que acontece, os perrengues que o pessoal tá curtindo bastante. Então isso que é o legal. Então tá sendo bem bacana. E no Instagram da agência, a gente tá divulgando lá as viagens, mostrando um pouquinho dos lugares, então tá aquela coisa bem dividinha, mas tá legal, uma coisa interliga a outra. Segue lá, vocês vão curtir. Isso aí, pode seguir. Vou deixar aqui na descrição os arrobas. E aí, qualquer coisa, é só mandar mensagem pra ela. Pode chamar. Valeu. Valeu, obrigada. Obrigado, Elê. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, Amanda. Tchau, tchau.